Fiz umas canções pra você A melhor delas não deu em nada Construí um castelo pra nós Você me jogou da escada Eu não sabia quem você era Na casa dos meus ex-amigos Na boca não me disse, cara Tu tá tão perto do perigo Agora espero o tempo passar Pra ver se tudo passa Pra ver você passar por perto E dizer que passou não basta Pedro me pediu pra sair Carol ficou envergonhada E eu bebendo até cair Teu cara de cara fechada Primeira vez anfetaminas Que foi na tica que eu pensava Perdia toda a lucidez Cada vez que eu te encontrava Agora espero o tempo passar Pra ver se tudo passa 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal